No último domingo, 24 de setembro, os fiéis de Porto Nacional se reuniram para celebrar o dia da Padroeira da Cidade, Nossa Senhora das Messeis. A Paróquia Catedral Nossa Senhora das Messeis organizou uma missa campal em homenagem à Santa, que foi presidida pelo Bispo Dom José Moreira. Foi aqui, neste lugar, que foi ordenado o Bispo. Há 14 anos ele veio, e agora o presidência é o Bispo. Deus, por isso, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos ganhe o amor de Cristo. A celebração contou com a presença de diversos padres de outras paróquias, fortalecendo os laços religiosos na comunidade. Eu quero louvar a Deus por esses festeiros deste ano, primeira vez como Bispo aqui em Porto Nacional, de Nossa Senhora das Messeis. Foi aqui, eu como padre e agora como Bispo. Louvo a Deus, o povo todo, a grandeza do povo, a ajuda do povo, a alegria do povo, a fé deste povo de Porto Nacional. Que Deus abençoe a todos e a todas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os festeiros desempenharam um papel significativo durante a missa, demonstrando seu compromisso com a devoção à padroeira e enriquecendo a cerimônia com sua participação ativa. O final da missa, o padre Odinei Carneiro fez os agradecimentos aos apoiadores e parceiros, e também aos festeiros que contribuíram para que o festejo pudesse acontecer. Olha, alegria participar deste festejo da padroeira Nossa Senhora das Messeis. Agradecer primeiramente a Deus, ao nosso bispo, aos padres, especialmente Douglas Vigar, os cooperadores Haroldo e o padre Monsenhor Jones. O apoio da Prefeitura Municipal, o prefeito Ronivon, a Secretaria da Cultura e Turismo, Fernando, a Secretaria da Juventude, Miúdo e também do Esporte. E agradecer também o apoio do deputado federal, Toim Andrade, que nos ajudou com a rifa. Obrigado, primeira-dama também, Keira Maciel, Dona Virgínia. Deus abençoe. Foi um dia maravilhoso viver esse momento aos pés de Nossa Senhora das Messeis, renovando a nossa vocação, a nossa graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Estamos mais uma vez aqui, assistindo a missa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Messeis. Com muita alegria, a gente participa todos os anos em agradecimento à nossa mãezinha, a padroeira de Porto Nacional. E eu peço a ela que derrame as suas bênçãos sobre as famílias de Porto Nacional e do Tocantins. Que Deus nos proteja grandemente e que Nossa Senhora das Messeis possa abençoar mais ainda toda a nossa comunidade de Porto Nacional. O ápice da festividade em honra Nossa Senhora das Messeis ocorreu em uma emocionante procissão pelas ruas de Porto Nacional. Os fiéis acompanharam a imagem da padroeira, expressando sua fé e devoção, enquanto as ruas se encheram de cânticos e orações. Alegria, vencedor do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos contos a Deus. Nós somos o caminho, a verdade e a vida. O prêmio da bem-aventurança, por mercê de Vosso, benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Orgai por nós, que recorremos a Deus. Ó Maria concebida sem pecado. Orgai por nós, que recorremos a Deus. Rodai por nós, Santa Mãe de 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 Deus.